Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E no vídeo de hoje eu joguei uma partida contra os bots, um V4, porém, obviamente, foi com o Rumble. Eu não podia usar o Rumble, beleza? Então só os bots usavam os poderes e eu não. Só que eu coloquei uma bola pequena também, tipo, então a bola do jogo estava menor, beleza? Foi um jogo bem, digamos que... Enfim, fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem, beleza? Então é isso aí, valeu, falows! Vamos lá! Não posso perder. Se não tiver o Yuri, eu ganho. Se tiver o Yuri, eu perco. Aí, beleza. Não tem o Yuri, mano. O Yuri é o bot artilheiro. Não tem como. Eu coloquei a bola pequenininha e o Rumble eu não posso usar, né? Vamos lá. Padrão, padrão já. Sai, bot! Ah, mano! Ah, já tô vendo aqui. Olha, mano! Ah, beleza. E não tem o replay do gol. Não dá, não dá. Gol contra. Os bots bugam na bola, mano. Quando ela fica ali no metade, no meio do campo, na real. Olha só, tô com o Outlaw, o Hitter, o Cybertooth e o Roundhouse. O Roundhouse eu já... Já é da casa, né? Já joguei com o Roundhouse. Esse Outlaw, mano, eu nunca vi ele. É o novato, né? É o calor aqui do time dos bots. Já dá uma zero pra eles. A bola pequena vai dar alguns probleminhas, porque ela... Ela vai quicar a ma... Mano, olha isso. Olha os bots. Olha os bots. Os bots jogando. Não, velho. Vai, chuta. Aí, nice. Não. 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 Tinha que... Meu Deus, mano! Todo mundo ganha essa mesma bota. Calma. Sai. Os dois me chutaram. Os dois me chutaram. Um chutou pra frente, o outro pra trás. Quase fizeram um gol contra, ok. Ah, mano, não, não, não. Gol contra. Calma. Tô ficando irritado já. Ah, errei a bola. Agora eu trollei, né? Nossa, que bom que o... Que o Roundhouse errou. Toma. Vem, vem, vem. Não, bot. Não era pra vir me chutar. Ah, tá bom, Altila. Tá bom. Tu é o calor do time e tá achando que... Que já é o mestre do... Ah, não, velho. É dois congelamentos de uma vez. De uma vez só. Vamos explodir aqui o Heater. Tá, tá moscando. Não, não. Eu sou um cara honesto. Calma. Esperou o bot chutar. Sai. Sai, sai tudo, furacão. Sai, sai daqui. Nem vou chegar perto do furacão porque... Eu vou ser jogado lá pra... Lá pra lua. Que é a minha. Não, bot! Para com isso. Nossa, dei aquela atirada ruim. Tô entrando em choque já. Tô entrando em choque, mano. Olha o bot fazendo dunk. Ah, sim. Olha. Nossa, mano. Se ele vier reto pro gol, ferrou. O que que tá acontecendo? Calma. Pegar o pushzinho aqui. Eu quase nem toquei na bola, mano. Tô com 50 míseros pontinhos. Vai, bot. Gol contra. Achei que ia ser gol contra. Vai, chuta. Ah, não. Agora tu me obrigou, né? Me obrigaram... A chutar a bola. Gol. Aí é gol. Ah, tá bom, roundhouse. Tá se achando já, né? Dá aquele toque. Ruim. Não, 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 não. Essa bota é muito apelona. Sai. Sai. Beleza. Não. Mano, o que que tá acontecendo com os bots, véi? Os bots tão jogando demais. Agora é meu gol. Olha, não dá, véi. Não dá. Pegar o push aqui. Aquela ginga aqui, ó. Será que é por causa da bola pequena, mano? Que os bots tão acertando tudo e mais um pouco? Ó, mas os bots tão mirando. O cara tá fazendo o passe. Tô na team play já. Ah, não. Aí, aí. Aí eu... Ah, não, não. Aí tá exagerando já, né? Pô, o bot agora tá com inteligência. Literalmente. Que? Sai. Meu Deus, mano. Tô tomando o sacode do... Ah, não, véi. 6x0, mano. Agora eu não vou perdoar. Não, eu sou desumildei agora. Calma. Gol contra. Não, agora eu não posso mais perdoar. Meu Deus, fui fazer um gol... Só em 4 minutos de partida. Ok. Calma que ainda tenho tempo pra virar a partida. Não, bot. Ok, ok. Nossa, a gente tem muito errado. Não, 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 não. Não. Ah, véi. Nossa, que bom que foi o bot que tava na bola aqui. Se teletransportou comigo. Aqui é gol, né? Tu não pega, né, bot? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 7x2, mano. Tava 7x1. Tava tomando o Brasil e a Alemanha dos bots. Ah, tá bom. Meu nome é Jovaldir, Clayton do Santos Silva. Ah, não tem, mano. Os bots tão muito bons nesse jogo, cara. O que tá acontecendo com os bots, véi? É a bola pequena. Olha isso. Eles ativam o furacão ao mesmo tempo. Quase jogou contra. Tudo calculado. Olha, mano. Os bots tão de gameplay. Ó, o cara já tá ali na bola. Não, os bots tão melhorzinho, hein? Acho que a Psyonix atualizou o jogo e colocaram um nível maior de bot, mano. Meu Deus, 9x2. O que que é isso? O que que é isso, mano? Tô passando vergonha aqui. Calma. Ó, o bot tá na parede. Ai. De novo? Calma. Ai, 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 ai. Voltar aqui, porque a gente tá com o boost incontrolável. Que? Nossa. Não, 10 gols eu não tomo. Não, 10 gols eu tomei. Mano, os bots tão tão muito melhor. O que que tá acontecendo nesse jogo? Olha isso, mano. O que que tá acontecendo, velho? Caramba, mano. Não, os bots tão de hack. Os bots tão muito de hack. Eu tô tipo de espectador aqui na partida. Olha, cara. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Olha isso. Eles tão fazendo um gameplay de espinho ali, mano. Um passa pro outro no espinho. Olha isso, cara. Ah, não. Agora eu tô... Tô tiltado. Não tem como, mano. Os bots tão jogando demais. Como é que pode? Ó, tá querendo dar fake, mano. Ah, não. A bolinha é a bolinha pequenininha, né? Só pode, mano. Meu Deus, os bots tão muito bons. Como é que pode uma coisa dessas? Vim aqui gravar na humildade e chamei os bots aqui como participação, né? E eles me tratam como um nada, né, mano? Tô tomando um sacodaço dos bots. Aê. Aquele golzinho. Ah, não. Nem vem, Sabertuf. Nem vem, Sabertuf. Olha, outro... A 3-hard já tá... Ah, não. Tá bom. Essa bala vai dar uma complicada. Beleza? O bot tirou pra mim. Ele viu que eu tô sofrendo a mergulhada da história do jogo e tá querendo me ajudar, né? Pra não passar tanta vergonha. Na real, não tem como não passar mais vergonha do que isso, né? 12... Ah, não. Ah, não. Não. Nossa, que bom que não foi gol isso, cara. Vem, 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 vem. Calma. Olha, cara. Se ele me chuta antes e a bola entra, me enlouqueço. Sai daqui, bot. Ah, pega o boost da tua mãe. Calma. Pega aqui o boostzinho. 12 a 3, mano. Não, não dá. Não dá. Tô sofrendo a mergulhada... Da... Da minha vida. No jogo. Literalmente. Ah, o bot... Ah, não. Aí os bot me erra, né? Os bot tão jogando tipo... O squish. Aí numa bolinha dessas eles erram. Calma. Voltar aqui e pegar o boost. Tem algum bot inútil que tá pegando todos os boosts do jogo? Ah! Tentei jogar no cantinho, não deu. 12 a 3. Não. Botar uma meta aqui. Pelo menos... Ah, misclick. Pelo menos 12 a 5. Não, não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não, não. Mano, mano, mano. Nossa, é verdade, né? Eu fiz dois gols de início. Nossa! Que bot 3 hard, mano. Calma, a bola vai quicar, né? Não, não vai, obviamente. Ah, véi. Ah, não dá. Não, não, não. Eu não sei nem porque eu fui tentar fazer esse vídeo. Olha isso, mano. Com bola... Bola pequenininha, mano. Não, não dá, não dá, não dá. Se tivesse botão de farfait, ia desistir agora. Ah, mano, será que eu vou botar no YouTube isso aqui mesmo? Não sei se eles permitem estupro, né? Porque, mano, olha o que tá acontecendo nessa partida. Olha isso. Eu ia fazer esse gol, cara. Ah, não pode ser real. Boa! Pelo menos tirou o que seria 15 a 4. Gol, gol. Vai. Não. Não. Ah, não dá, não dá. Não dá, mano. O que foi isso, mano? Que paulada foi essa que eu tomei dos bot? Meu Deus. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu ver quantos chutes eles deram. 7, 9, 14 chutes. E fizeram 14 gols. Nah. 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 Ah, mano, não dá, não dá. O Roundhouse é muito bom, mano. Não tem como. Fez 600 pontos, velho. Bom, mas então foi isso, né, mano? Tomei o sacodão aqui dos bot, mas faz parte, né? Meu, mano, que sacode que eu tomei, na moral. Enfim, mano, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. E aí